E cinco adolescentes com idades entre 13 e 15 anos, além de um servente de 18, foram detidos com linhas de pipa cortantes, pessoal. Foi no bairro Jussara, em Arassatuba. A gente fala tanto sobre o Serol aqui, né? Bom, perto de onde eles estavam, um motociclista de 59 anos ficou ferido por conta do Serol. A polícia militar encontrou o grupo bem perto dali. Foram apreendidas dali carretéis, pipas, além de linhas com o Serol. Todo mundo foi levado para a delegacia. Os adolescentes prestaram depoimento e foram liberados na presença dos pais. O motociclista aqui ficou ferido, passou por atendimento médico e já foi liberado.